O que é o seu nome? Rafael Rafael, diga, não tem a legal BBB? Olha, na verdade, eu acho o BBB um programa de péssima qualidade Um programa no nível cultural baixíssimo O que o senhor gosta de assistir? Eu não consigo assistir um minuto daquele programa O que o senhor gosta de assistir? Olha O que o senhor gosta de ler? A única coisa pra mim que presta naquele programa, na Rede Globo É o Jornal Nacional Porque BBB, novela, programa da Regina Cazé São programas de baixa qualidade Por isso que o povo brasileiro está na situação que está Porque aceitam programas de nível cultural baixíssimo Eu fico impressionado com o Pedro O que o senhor não assiste? O que o senhor tem esse direito? O que o senhor faz? O que o senhor chega à televisão? O que o senhor muda de canal? Porque é uma democracia que é difícil, não é? É bom que seja assim, o senhor Márcio Porque também não dá pra culpar a janela pela vista, né? Eu sei A janela da vista está lá e a janela é diferente Eu não acho Então, só que o senhor Obrigado É a minha opinião Exatamente Por isso que eu peguei Pessoal, sabe pra que serve esse tipo de programa? Pra destruir a sua família Pro seu filho ficar assistindo pornografia Sua filha ficar assistindo traição E aprender desde cedo Aqui Faz igual ele falou na entrevista Pega e desliga Troca de canal Ele não falou isso? Vai fazer uma coisa que é crescente na sua vida E não que atrase Nós estamos aqui pra melhorar E não pra piorar Tá vendo só? Tá ali, ó Dei minha opinião E eles foram embora Não deixaram falar mais Eu ia falar do Pedro Bial Que tem um nível cultural excelente Apresentando um programa de nível cultural péssimo É por isso que o povo está assim Aceita qualquer porcaria Aceita qualquer coisa que a política faz Tá aí, ó Olha lá Fora embora, olha lá Bom bar, bom bar